Fala pessoal, vou mostrar pra vocês agora a sincronia do ponto aí da correia dentada da Ducato 2.8 Turbo, beleza? A correia que vai nela, essa daqui ela é uma 2007 2.8 Turbo, é 152x300H, ok? Ó, no comando é bem simples, aqui você tem o talho aqui na polia, né? Você olhando aqui por cima, deixa eu ligar aqui a lanterna, tem também ali, então segue aqui ó, vem bem por cima aqui, play Isso aí, ó, aqui tá um pouquinho fora né, ó lá, depende do ângulo né, então, deixa eu ver aqui Não tá certinho, aqui no meu dedo ó lá, tá certinho né, o da bomba de alta, se você olhar aqui embaixo ó, quer ver? Peraí Tá vendo ali que tem um furinho ali ó, tá vendo lá? Então você vai colocar aqui uma torx aqui ó Acertou lá o furinho Também tá no ponto aí a bomba de alta, tá bom? No virabrequim, você vai usar o que aqui? Essa capa da correia aqui ó, eu já encomendei outra, essa aqui ela tá ressecada, ela tá quebrando Mas você vê que é aqui, tá vendo? Então aqui o furo aqui da polia é aqui, tá bom? Esse aqui tem um macete pessoal, eu vou tirar essa capa aqui porque eu já marquei lá Eu quero mostrar pra vocês, esse tensionador aqui, essa mola, ele já vai tensionar a correia pra você E pessoal, não tensiona mais do que isso, ele já tem a pressão ideal, tá bom? É bem simples, olha Você fazendo isso daqui ó, com cuidado, olha lá Tá vendo ali? O que você vai fazer ali? Eu coloquei uma chave 13 aqui ó Olha lá, soltou Beleza? Já é o suficiente aí pra você conseguir pôr a correia Põe a correia, passa direitinho Eu vou passar agora Conferir Depois você aperta aqui e aqui E solta aqui, tá bom? Não precisa tensionar mais do que isso Ele já tem uma mola aqui com a tensão ideal Você compra um kit que vem a correia e os rolamentos e vem a mola também Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês então com a correia no lugar Pera aí Pessoal, na hora de colocar a correia aqui tem um macetinho Eu até apanhei um pouco Então aqui eu fiz a marca, né? Pra gente ver que tá certinho no lugar Aqui tá certinho a chave Aqui a capa tá no lugar Caiu, hein? Quase caiu, hein? Aqui a capa tá no lugar Só pra gente ver que tá na posição, tá? Vou tirar ela aqui porque eu fiz a marca ali Tá vendo? Então como é que você vai colocar aqui o macete? Vai deixar tudo no ponto Então você vai colocar Aqui no rolamento Aqui Encaixando aqui Você já encaixa ela aqui Que já vai bater os dentes certinho Tá? Põe na polia de cima E aqui deixa solto sem o rolamento Tá bom? E sem as arruelas daqui Então você vai alavancar aqui Naquele esquema que eu mostrei agora Tá? E depois você vai encaixar o rolamento aqui Por último Tá bom? Aí tá tudo certinho Tá na própria tensão ali, ó Deixa eu ver aqui Aqui, ó Olha lá, aqui, ó Ó Tá bom? Então Essa tensão que essa mola aqui deixa É o suficiente Pra o sistema funcionar aí Perfeitamente Sem você precisar aí Quebrar a cabeça, tá? Tem pessoa que Tensiona um pouco mais aqui O que acontece? Quando esquenta Você pode partir a correia Tá bom? Então pensando nisso Já fizeram essa mola aí Você só recua aqui Faz a alavanca Então põe a correia aqui Primeiro Depois coloca aqui Vem com ela aqui, ó Põe na polia de cima Sempre, pessoal Que você for pôr a correia dentada Você deixa por último A parte onde vai o tensionador Tá? Se você pôr a parte do tensionador primeiro Sai fora do ponto Então toda a correia dentada Você põe primeiro Onde não vai o tensionador Então vem aqui 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 E por último o tensionador Segura a correia aqui com o dedo Lá vai tá puxado ali Com a chavinha, né? E aí você vai encaixando O rolamento com cuidado Aqui e você consegue Senão você não consegue não Com o rolamento no lugar Aí você não consegue A correia não encaixa Tá bom? Sem o rolamento Aí puxa a correia aqui E vai encaixando o rolamento Fez isso daí Coloca aqui Essa Vai essa primeira trava aqui, ó Tá? Que pega aqui por fora No rolamento Tá bom? Pus look tight aqui em tudo Que é pra colar mesmo Travar E por último vai essa daqui Tá bom? Por quê? Porque ela Ele vai mexer um pouquinho Ok? Quando você apertar aqui Ele trava Então ele tem essa folga aqui Que é a parte que tensiona aí Tá jóia? Montou aqui Mexe aqui pra poder encaixar Essa roela aí direitinho Aqui, ó Um pouquinho mais pra cá Deixa eu encaixar ela aqui Aí encaixou Beleza? Põe a roela Põe look tight Tá? Eu tô usando esse daqui Então você põe aí Uma gotinha aí de look tight Vou pôr aqui um pouquinho Look tight é pouco, viu pessoal? Passar uma gotinha assim, ó Até foi muito agora, tá? E aí põe Põe a porca Tá bom? Não tem segredo Aí depois que montar Dá duas voltas No motor Na mão Se travar Para tudo Reconfere de novo Pra ver o que aconteceu Não pode travar, tá? Se travar Não força Desmonta tudo E põe no ponto de novo Dá duas voltas No motor Todas as marcas Tem que bater Tem que bater Tem que bater Essa daqui Né? Que é aqui na capa Então vai ter que bater Essa daqui Vai ter que bater Aqui o furo Aqui Né? Que eu mostrei pra vocês lá Ó A chavinha Tá? E também esse corte Aqui vai ter que bater Aqui certinho Na tampa Tá bom? Deu duas voltas Bateu aqui Tudo certinho Você usou a mesma Tenção aqui Da mola E só apertou aqui Beleza Tá bom? Vou torquear agora E vou dar duas voltas E a gente vai conferir Pera aí Vamos lá pessoal Vou dar duas voltas Aqui Repara a bagunça Aí que tá bagunçado Mas a gente tá trabalhando Aí sem parar, né? Então vamos lá Já apertei aqui Não esquece que tem que apertar O 17 E o 13 aqui, tá? O M8 E o M10 Aqui tem que apertar Não pode esquecer, tá pessoal? Então já apertei aqui Apertei aqui Usei a própria tensão Aqui da mola original Aqui também tá apertado Apertado Aqui eu já conferi Tá certinho Então vamos dar duas voltas Aí Beleza? Lembrando que sempre Dá duas voltas embaixo Pra dar uma volta em cima A chave aqui embaixo É 36 Tá bom? Aí eu tenho essa adaptadora Aqui, ó Fica mais fácil, né? Então vamos lá Apertando aqui a porta O parafuso, né? Uma volta embaixo Olha, a segunda volta Já tá chegando lá, né? Como eu fiz a marquinha ali Deixa eu olhar ali Pra ficar certinho É aí, ó Mais um pelinho Opa, passou um pelinho Aí Tá certinho lá Vamos ver aqui Se a chavinha Aqui não bate mais O que você precisa usar agora Vamos ver aqui Se deu certinho Porque aqui Depois tem que dar várias Pra chegar ali Agora vamos ver Se bateu aqui Olha lá Certinho Na marca que eu fiz Vamos colocar aqui A capa velha Que amanhã vai chegar A capinha nova Que essa daqui Tá ressecada Eu tô usando ela Só pra pôr no ponto, né? Olha lá Certinho, né? Que aqui é o ângulo, né? Certinho Vamos ver em cima Se tá certinho também Olha lá Tá vendo ali O pontinho branco Deixa eu pegar aqui Um jeito que eu não desligue O pontinho branco Que eu fiz Tá vendo? Olha lá Certinho Tá bom, pessoal? Então deu duas voltas embaixo Vai dar uma volta em cima Confere tudo certinho Esse daqui Esse daqui Ele não vai bater certinho Você vai ter que dar mais voltas Mas pôs o ponto aqui Com ele certinho Beleza, tá bom? Se eu voltar as duas Ele vai bater certinho Aqui embaixo Se eu continuar virando ali Até que bata aqui E bata as três ali As outras duas Também vai dar certinho Tá bom? Espero não ter confundido aí Mas na hora de montar Põe aqui certinho Aqui certinho E põe aqui a trava Tá bom? Quando você der só duas aqui Pra dar uma volta em cima Que é uma volta no motor Completa, né? No comando Aqui não vai bater certinho Que tem que dar mais voltas Tá bom? Mas se eu voltar as duas aqui Esse furo vai bater certinho aqui Tá bom? Beleza? Bom Espero ter tirado a dúvida De quem tinha dúvida Dessa parte da correia Dentada da Ducato Aqui Né? Amanhã eu vou pôr as capas novas Que vão chegar Né? E vou continuar mostrando Pra vocês aí O passo a passo Tá? A gente tirou vários Asamentinhos que tinham Tá? É Aqui ó Nessa tampa aqui Pessoal Quando vocês pegarem Tirem essa tampa aqui Tá? É Troca junta Junta dessa daqui Também que vaza Tem mais uma aqui ó Que tava vazando também Aqui Essa tampa aqui também Pessoal Ela passa Ela tem aqui Uma galeria de óleo E de água E aí o pessoal Às vezes desmonta Acho que é só daqui Né? E também é dessa tampa Aqui ó Então tira essa tampa Põe junta nova E cola Lixa bem Limpa Porque também tem uma galeria De óleo e água Aqui Tá? Essa tampa também Costuma vazar bastante Ó Que ela é uma lateral Aqui do comando Que também Tem galeria de óleo E água também Né? Também vazava aqui Pela tampa de válvulas Aí eu fiz uma Boa limpeza Mesmo nele Né? Porque a gente Passou por aqui Tem que deixar Tudo bem certinho Né? Olha aí como tá ficando O câmbio tá aqui Também vou tirar Os vazamentinhos do câmbio Também já limpei o câmbio Tem que trocar aqui O retentor Do ex-piloto Que tá vazando E o da tulipa Das tulipas, né? E aí também A embreagem nova Vai chegar amanhã Que vai subir A embreagem nova aí Então Agora Essa parte Do carro Do tio Roberto Aqui Da Ducato 2.8 turbo 2007 Parte da Corrêa dentada Agora Amanhã Eu também Vou desmontar Aqui Porque aqui Vai um Oring Aqui ó Vou mostrar Pra vocês Também Que eu não cheguei Nessa parte Ainda aqui Tá pessoal Que também Fica vazando Aqui Quando Ele fica jogando Óleo Normal Joga um pouco De óleo E aí Fica vazando Por aqui E aí Fica babando Toda turbina Aqui Tá bom Que nem o intercooler O intercooler Ele vai acumulando Um pouquinho De óleo Com o tempo Tá bom Uma dica Que eu dou Também Pra vocês Aí É Tirar esse carinha Pra limpar Viu pessoal Dá muita diferença O sensor MAP Tá bom Tira esse carinha Aqui Limpa bem ele Pode passar Um descarbonizante Nele Limpa direitinho Dá um ar Tá Tem um furinho Assim com o sensor Dentro Que ele mede a temperatura E a pressão Do coletor E ele Fica muito sujo Com o tempo E ele dá muita diferença Ele é muito eficiente Quando ele fica carbonizado Ele já começa A trabalhar Com um pouco De alteração Tá bom Então espero Que tenha tirado Alguma dúvida Que o pessoal Tinha a respeito Desse tensionador De mola Aqui Então você Tira aqui É Solta Né Força Põe aqui Alguma coisa Pra travar Aqui Tira fora o rolamento Põe a corria No lugar Encaixa bem certinho Mesmo o rolamento Com a correia Você tem que tirar Senão você não consegue Colocar com o rolamento No lugar Tá A dica é essa Se passa Segura a correia Com o dedo Se tiver duas pessoas É melhor Alguém segura a correia Vem com o rolamento Aqui Aqui já vai tá É encolhido Aqui um pouquinho Né E aí encaixa o rolamento Dá tudo certinho Tá bom pessoal Se gostou aí Compartilha aí Com o pessoal Tá jóia Valeu Tchau